Bem-vindos aqui ao meu canal, minha página. Eu sou Antônia Pires e você está no Antônia Pires Artesanal. Hoje é dia 8 de setembro de 2021, agora é 1h15, 1h20 da tarde. Então, se você não estiver assistindo a essa aula ao vivo e quiser acelerar um pouquinho, pode acelerar. Deixa eu tirar aqui que eu estou achando vocês, tá? E como eu disse, é uma aula ao vivo, tem participação do pessoal, né? O pessoal gosta de comentar e eu respondo perguntas, tá certo? Olá, Helena Kuchner! Já vi que tem gente no Face e no YouTube também. Então, eu queria pedir para vocês que estão chegando, já deixa seu like, já manda coração, já compartilha para a nossa live ser bem animada. Tá certo, gente? Gente, quem estiver aí no YouTube, vai falando para mim. Oi, Márcia César, Célia, Tereza, tudo bem com vocês? No Face, o pessoal já está falando comigo no YouTube também, ó. Miriam Gavioli, Joselita, quanta gente! Clara Regina, aí, Carla. A Carla perguntou, né, se até live. Simone, Meire, Ana Soller, Nádia, Maria, José, Liana, Sabota, Ediane, Maria Helena, Denise Mendes, tudo bom com vocês? Que delícia ter tanta gente já aqui comigo para a gente começar a fazer uma aula bem legal. Eu coloquei aí, né, um pouquinho antes da live, uma foto, e eu disse que o que a gente ia colocar aqui no meio da plaquinha era surpresa, né? Então, vamos ver o que nós vamos fazer aqui, viu? Silvana Osmarina, tudo bem? Elinete, Enedir, Solmaria, Luma Ciel, Regina Maria Machado, tudo bem? Andrei Isa, a Marlizinha está no YouTube. Ah, quanta gente, hein? Que bom ter vocês aqui, Isilda, Betânia, quem eu não falei o nome, gente, está passando rápido. Eu tento me virar aqui em dúvida para conseguir. Oi, Maria Cristina Machado, Maria Cristina está lá se recuperando de uma cirurgia, mas está aqui com a gente, obrigada, viu? Oi, Alexandrina, lá de Cachoeira Prata, tudo bem em Minas Gerais, né? Obrigada, obrigada, Ana Tessia, Marcela, Alessandra, Vilma, Carmelita. Também nos dois, tá? Está sendo simultâneo, aqui no Face e no YouTube, tá certo? Oi, Dez, Lúcia, Elcio, Silvia, Tatiana. Gente, tem gente que odeia os meus ois, sabia? Mas assim, não tem jeito, eu quero dar oi para vocês, né? Vocês tiraram o tempo para estar aqui comigo, certo? Bom, já conversamos, ah, eu queria lembrar vocês do meu grupo aqui no Facebook, né? No Face, não no YouTube, que chama Amor pela Arte com Antônia Pires. Então, se você não está lá ainda, pede para ser adicionado. Tem só que responder umas perguntas, mas é coisa básica, rápido. E aí, tem como vocês acompanhar meu trabalho por lá também, viu? E de vocês também, é uma vitrine. Oi, Tânia, Anish, Kátia, Dandengo, Silvana, Vitória Ferreiro, Rosália, Maria Amaral, Lucirene... Ai, Lucirene, Renata, Miriam. Que bom ter vocês aqui, tá? Bom, vamos lá. Quem assistiu ontem, eu coloquei um espelhinho velho que eu tinha aqui, que eu transformei numa bandeja, super rápido. Quem assistiu esse vídeo? Coloquei no YouTube já... Aqui, pronto. Melhorou, né? Gostaram? Assistiram? Assistiu, Denise? Oi, Maura, Cicere, Irene... Quem mais que assistiu? A Denise falou que assistiu. Oi, Andriza. De viradouro é perto de bebedouro, né? Tem o parente meu que moram aí, viu? Ah, então, gente, assiste dessa bandejinha do prato, também ficou lindo. Era um prato quebrado que eu tinha aqui, que eu dei um jeito nele. E a bandejinha era um espelhinho velho também. Deu pra fazer uma bandeja linda pra ficar lá no meu lavabo, viu? Obrigada, Léo. Ah, então tá bom. Gente, ó, já temos mais de 250 pessoas juntando tudo aqui. E eu vou assistir o Maria Suelina. Que bom! Ah, tá bom, Marlizinha. Seja bem-vindo. Onde você quiser assistir, tá bom. Vou baixar aqui a câmera e vocês vão me dizer se a imagem tá boa, se tá tudo certo, tá? Então, tá bom. Primeiro vou baixar aqui o Face. Olha aqui. Tá bom pra vocês? Tem dois furos aqui, porque será, hein? E aqui do YouTube, digam pra mim se tá bom também. E aí, tudo certo? Ficou bom? Luciana, Eliane. Oi, Catarina, chamou. Ah, você tava? Você não tava? Ah, não, quem tava lá era do Sirene. Oi, Patrícia, avó. Assistiu do prato? Michelle. Ai, que bom. Gostaram? Ai, gente, eu amo quando vocês gostam, viu? Olá, Rosário Fuentes, Bernadette. Boa tarde, minha querida. Já deram seu like? Ó, a Bernadette tá perguntando, hein? Se o pessoal já deu like. Acho que não, Bernadette. Só tenho 33 likes aqui comigo. Valkyria de Ribeirão. Falando em Ribeirão, um beijo grande pra Tânia Islas, que ela continue se recuperando. Tô torcendo muito por ela, viu? Nancy, boa tarde. Lese, boa tarde. Deixa eu só beber água, que eu já falei demais. Eu preciso me hidratar aqui. Vamos lá. Então, gente, deu pra ver? Tá dando pra ver aqui? Tudo certo? Rosa Maria, Sol Maria, tudo certo? Tá dando pra ver? Porque será que eu fiz esses dois furos aqui, hein? Alguém tem ideia? Vou deixar assim aqui pra vocês me dizerem, se vocês têm ideia do que eu vou colocar aqui. Enquanto isso, eu vou passar a goma laca aqui, tá? Esse kit aqui, gente, é dartcountry.com.br, tá? Deixa eu abrir aqui. Olha, só tem um pouquinho da minha goma laca. E vamos lá, hein? Vou passar aqui. Vou passar aqui, hein? Por que que eu coloquei? Quem acha? Ó, Marlene acha que ela tinha. Oi, Luzia Molina. A Nilva acha que pra colocar um vidrinho. Vou passar aqui, hein? Gente, as tintas e auxiliares que eu uso são da Full Color, tá? Eu deixo um pincel só pra passar a goma laca. Ele tava aqui no meu álcool, olha. Álcool acima de 70%. Ele tava durinho, aí eu coloquei no álcool pra ele ficar molinho. Isso, já compartilharam? Ó, a Léo tá perguntando. Silvana tá falando que é latim. Assistiu, Lese? Que bom! Elisa... Vou colocar um enfeite? Mas que enfeite, gente? Teve gente que falou que é vidrinho, outras falaram que é latinha. A Denise acha que é latinha. Oi, Lucirene. Tudo bem? Aprendeu outro dia e quero compartilhar? Então compartilha, viu? Vocês me ajudam muito quando vocês compartilham. É assim que vocês me ajudam. Mira, Jussara, como vai? Ó, a Maria Cristina acha que é um vazinho ou uma latinha. E aí? Alexandrina, de Cachoeira da Prata, um arranjo com flores, a Geralda Acha, Janice tá aí também. Ó, gente. Terminei de usar alguma laca, ponho aqui, ó, lavo meu pincel no álcool, enxugo, tampo meu vidrinho e deixo lá. Quando tiver, for usar de novo, tiver durinho, só ponho o álcool que ele volta ao normal, tá bom? Vamos secar isso aqui? Peraí, deixa eu colocar. Isso aqui. A Maria de Lourdes acha que é um vaso. Compartilharam? Oi, Gusti Corrêa. Ah, Luí, Eloísa, tudo bem? A Maria Celina também acha que é uma latinha, um vazinho. Lói, Maria. Acho que já, André, Isa. Bendita as Criações, tem vários assim, viu? A Miriam acha que é um cachotinho. A Marlizinha acha que é uma garrafa. Porta-retrato. Tá bom, obrigada, gente. Oi, Carol. Maria de Fátima. Que delícia ter vocês aqui, viu? Muito obrigada. Vamos lá, hein? Lívia Schneider. Tá aí também. Obrigada, Maria Cristina. A Maria de Fátima acha que é um vaso. Oi, Náudia. Tudo bem, Lélis? A Lélis acha que é um cachepô. Bom, ó, terminei. O que eu faço? Vou lixar. Pra lixar, vou usar essa lixa aqui, olha. Que é 220 da Grid. Eu uso com esse suporte de mão aqui, que é ótimo pra gente lixar. Vocês encontram essa lixa em lojas que vendem produtos pra artesanato e no site da Grid, tá? Gridbrasil.com.br. Eles têm kits também, um material completo pro artesanato, viu? E lá no site da Grid, se vocês usarem o cupom ANTONIAPILES, vocês ainda conseguem desconto. Olha que maravilha. Ah, então, Rita, você tá no lugar certo. Oi, Neuza. Oi, Neuza. Oi, Neuza Rangel. Tudo bom? Jaqueline, boa tarde. É difícil de acertar? É nada. Tá sim, ó. Pronto. Pega um paninho, né? Tira aqui o excesso do pó e vamos começar a trabalhar, tá? Vou pegar a fita crepe, que é da Grid também, gente. Amo essa fita crepe aqui, ó. Vou proteger essa parte do meio, pra gente pintar esse meio aqui de um outro tom, tá? Então, vamos lá. Aí eu protejo aqui. Eu amo esse mini pallet lá da ArtCount, hein? Ele é ótimo. Já fiz muita coisa, viu? Com ele. Abridor de garrafa. Você sabe que eu não pensei nisso, Rosa? Mas seria uma boa ideia, viu? Aqui, deixa eu ver. Esse aqui. Isso aqui eu vou deixar aqui do lado. E aqui eu vou começar passando a base acrílica branca, ó. Também da Focolo, tá? Vou colocar aqui no meu potinho. Ó, a Luzia Molina tá aí, gente. A Luzia Molina faz live também. Faz trabalhos lindos. Ó, vamos lá? Vou passar aqui. 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 Dos lados também, tá, gente? Não esqueçam de fazer isso dos lados. Pra gente entregar trabalho bem feito, tá? Tá dando pra vocês verem? Acho que tá dando pra todo mundo ver, né? Vidro no MDF, às vezes eu uso a de silicone. Ó. Gente, eu não tô vendo os comentários de vocês agora. Boa tarde, Cici, Renata Tavares. Que legal ter vocês aqui hoje. Vou pegar só um pincelzinho aqui, ó. Pra passar bem nesse meio aqui, ó. Né? Se eu forçar aqui o meu colinho, eu até consigo, gente. Mas eu não quero forçar muito pra não escorrer. Embora eu coloquei a fita crepe, né? Eu não quero que escorra do outro lado. Não quero o colo de tinta aqui. Pronto. Imagina, imagina, Luzia. Eu gosto do seu trabalho. Eu não consigo acompanhar, gente. Porque eu tô trabalhando tanto. E aí, às vezes, eu não consigo acompanhar. Mas eu sei. Às vezes eu vejo o resultado. Às vezes eu ponho pra eu ver. Pronto. Aqui. Vou passar só mais um pouquinho aqui, ó. Pra tirar a marca, né? E bora lá. Ah, e nesse eu também vou colocar, viu? Um vasinho com flores, Lúcia? Será? Vamos lá, hein? Vocês já compartilharam, gente? Eu não consigo compartilhar. Mas se vocês compartilharem pra mim, eu agradeço, viu? Agradeço mesmo, do fundo do meu coração. Pronto. Olha aí. Vamos secar? Vamos lá, hein? Oi, Josete, da Bahia. Você viu a Elisinha? Oi, Ivone. Magalinha. Ai, que bom, viu? Ter vocês aqui comigo. Eu tava sentindo tanto som antes da live. Que eu tava assim, ai, meu Deus. Tomara que fique bem animada. Que eu tô com tanto som. Tô um pouco cansada. Oi, Silvia. Oi, Silvia. Amanda, tudo bem? Isa Alene. Agora é a hora. Enquanto eu tô secando, eu consigo falar com vocês. Maria José Silva. Maria José Silva. Marcia Barbosa. Boa tarde. Jarlene de Maceió. Jarlene de Maceió. Ai, que delícia, gente. Queria tanto viajar. Bora lá, hein? Vamos lá. Animada. Oi, Luisa Gomes. Tudo bom? Tudo bom? Boa tarde pra vocês. A Roseli Orlandi de Passos. Minas Gerais. Cacá Alves. Boa tarde. Vânia de Paraty. Ai, gente. Paraty é bonito demais. Quem conhece Paraty? Eu já fui pro Paraty. Obrigada, Silvia, por ter compartilhado. Muito obrigada, Maricela. Será que eu já falo pra vocês o que eu vou colocar aqui embaixo? É que vai precisar ir secando. Eu vou ter que mostrar. Não vai ter direito, viu? Não entendeu, Esther? Eu tô fazendo um quadro. Oi, Eunice. Oi, Lucy Kramer. Gente, Lucy Kramer é a mulher das miniaturas. Vocês têm que conhecer o trabalho dela, viu? Ah, obrigada. Obrigada, Nancy. Oi, Maria de Lourdes, de Portugal. Acho que é Marjá, Elália. Será? Alda Nancy. A Beth é de São Paulo. Boa tarde, Regina. Marlene do Rio. Ah, hoje a gente tem bastante gente. Cadê as curtidas, hein? Do YouTube? Só tem 59 curtidas. Tem 79 pessoas na sala. Cadê vocês? Caia-Có. Esse aqui, né? Mas não é esse, não. Eu tenho até um vidrinho aqui, gente, mas hoje não vai ser vidrinho, tá? Quem falou vidrinho, esquece que não vai ser vidrinho. Terminei de passar aqui, olha. Olha, eu vou dar mais só uma lixadinha. E aí, eu vou deixar secar um pouquinho, tá, crianças? Isso, friando. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer, tá? É mesmo. Aí, se eu for em pedreiro, eu vou gastar muito dinheiro. Isso, vai. Gente, vão lá no YouTube, dá um curtir pra mim. Me ajuda lá, hein? Deixa eu prender meu cabelo, gente. Que tá calor. Ó, só vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. O que que é isso aqui? Quem sabe, ó. Pra que que se usa esse material? Oi, Rosemary. Angélica. Oi, Carole. Boa tarde. Não, a frase não é cantinho do café, Regina. Você não acertou, hein? E aí? Quem sabe? Pra que que serve isso aqui? Enquanto vocês vão me falando aí, eu vou guardar esse restinho da base acrílica aqui, que eu peguei demais. Lata. E aí? Obrigada, Cristina. Galvanizado? Ó, a Bernadette falou que é lata. Tô achando que a Bernadette acertou, gente. Gente, hein? Olha aqui, gente. Já fiz até o furinho na lata também, ó. Tá dando pra ver? Ó. Vamos lá. Oi, Célia. Então, vamos trabalhar com um pouquinho... Vou colocar aqui um pouquinho do primer. Quem sabe pra que que eu vou usar aqui o primer da Full Color, que é um selante acrílico? É porque tá ao contrário, Clara. Tá, Clara Regina, ó. É primer, tá? É porque a imagem, né? No Face fica ao contrário. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá, então? Ó, vou mostrar pra vocês que eu usei esse aparelho aqui, ó. Pra fazer o furinho. Mas se vocês não tiverem, gente, com prego dá pra fazer, tá? Aqui nessa parte aqui, olha. Ele fura até... Eu não tô vendendo, não. Só tô mostrando pra vocês, tá? Não tenho parceria com ninguém, não. Eu comprei isso aqui faz tempo. Muita gente usa isso aqui na parte do scrapbook, tá? Então, ele fura até MDF, 3 milímetros. É legal. E é pra colocar em ós e pra cortar, fazer furo. Deu pra vocês verem? Aí eu usei esse furo maior, ó. Você coloca a peça aqui, fecha ele e ele faz o furo, tá? Eu acho que é Cropidel que chama isso aqui, gente. Nem sei de que marca que é, ó. É da WR Memory Keepers. Mas, tá? Eu já comprei faz tempo. E essa é uma das coisas que eu comprei e eu uso. Então, olha. Eu fiz em dois lugares aqui e aí fiz o furo com furadeira aqui, tá certo? Meu marido que fez, nem fui eu. Bom, então como é que eu faço? Olha, eu vou pegar um pouquinho do primer aqui e vou passar. O ideal é que você faça esse processo por dentro também, pra que a latinha não enferruje, gente. Não... Aí você vai falar assim, ah, mas se você vai colar papel, não vai pintar, vai fazer, né? Mas isso evita que a latinha enferruje. Então, a gente tem que usar o primer mesmo. Ele é bom pra evitar enferrujar. Quer ver uma outra dica pra vocês usarem o primer? Quem aí já comprou, já pintou peça de MDF? E aí os cantinhos de dentro da caixinha racharam. Já aconteceu isso com vocês? Hein? Alguém já aconteceu? Quem já aconteceu isso, hein? Me falem, por favor. Da pintura bem nas quininhas, assim, de dentro, ela rachar todinha. Oi, Ana, Dolores. Já aconteceu, Cristina? Então, aí o que que acontece, gente? Quando vocês fizerem isso e acontecer de rachar, vocês passem primer, tá? Quando vocês passam primer, aí vocês conseguem pintar por cima e não racha mais, viu? É por causa da cola. Então, se isso acontecer, pega o primer da Focolo e passa. E depois pinta por cima. Vocês vão ver que não vai rachar. Como disse a Luísa Molina, a Luzia Molina, aliás, é por causa da cola. Então, ele racha por causa da cola, tá? Oi, Maria Luísa Saro. Da Espanha, bem-vinda. Então, é isso que acontece, viu? Oi, é só o Santos, eu não sei de onde que é. Não de essa bandeira da Sol, mas seja bem-vinda. Entenderam, então? Se acontecer de rachar, pega seu pincel, né? Pega o seu pincelzinho e passa bem nos cantos, assim, em todos os cantinhos. E aí vocês passem depois da tinta por cima e vocês vão ver que não vai mais rachar. É uma boa, viu? Oi, Maria Ruiz. Boa tarde, bem-vinda. É uma dica bem legal. Eu aprendi com algum artesano. Não lembro com quem foi, mas eu aprendi, tá? Bom, vou secar isso aqui. Sueli, Silvia Maria, Zumbim Burato. Ah, a Silvia Burato tá ali, né? As receitinhas da Tia Alice tá assistindo também. É, meninas, façam isso, viu? Deixa eu secar isso aqui. O ideal é a gente passar duas da mão de primer, tá? Mas hoje eu vou passar só uma, por causa da live, tá? Pra não demorar demais. Aí eu vou passar uma só. Então, enquanto isso vai secando, a gente vai continuar aqui nosso trabalho, tá bom? Deixa isso aqui aqui e daqui a pouco eu continuo. Agora eu vou entrar nessa parte aqui que eu passei a base acrílica, o marfim. Esse marfim aqui, olha, o PVA. Olha que cor bonita. Oi, André Fortunato. Tudo bem? André é lá da ArtCounting, hein? Vou colocar aqui mesmo. Um pouquinho só. Vou fechar. Vou vir com o meu rolinho que eu passei o branco. Nem vou limpar esse rolinho. Ó, só vou encher ele todinho aqui com ela e vou passar aqui. Vamos lá. Só uma de mão vai ser o suficiente também, tá? Olha que cor linda, gente. Eu amo essa cor. Aí eu vou pegar só o meu pincel lá pra fazer aqui, né? Obrigada, obrigada, gente. A todo mundo que tá assistindo. Não tô vendo mais comentário no YouTube. Será que o pessoal foi embora? Peraí, deixa eu passar aqui primeiro. Acho que o povo do YouTube foi embora, gente. Tô me sentindo sozinha lá no YouTube. Ninguém fala comigo. Cadê o povo? Cadê o povo? Hein, gente? Obrigada, Lúcia. Obrigada, Lói Maria. Obrigada, Cristina. Boa tarde pra todo mundo aí, viu? Todos vocês, muito obrigada. Olha lá. Aqui também. Vamos passar. Beleza. Deixa eu ver se secou isso aqui. Ainda não secou. Deixa eu secar um pouquinho. Isso, agora vocês estão aí. Essa cor é mineral, tá? Ah, é verdade. André é gente fina. André é sempre me atendendo no ArtCount. Olha aí. Quando vocês forem fazer, passem duas mãos, tá? Do primer, tá bom? Não faz igual a professora, não, que só vai passar uma. Senão vai demorar demais. Quem aí gosta de trabalhar com latinha? Eu amo, gente. E vocês, gostam também? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui, peraí. Oi, Maria José. Ah, agora o pessoal tá falando comigo. Que delícia. Se eu pinto dos lados do vaso de MDF? Como assim, Marlisinha? Me explica melhor aí a sua pergunta. Vou pintar aqui também. Olha aí. Vou deixar aqui secando, tá? Vamos enxugar aqui a mão. Oi, bonita aí também. Ah, eu também, Joana. Obrigada. Oi, Elane Machado. Bem-vinda. Gente, assim, durante a pandemia eu me descobri na reciclagem, viu? Durante esse tempo aqui foi um período de descobertas pra mim. Não era uma coisa que eu fazia muito. Esse recorte, se eu pinto dos lados, não, não, Marlisinha. Porque ele ainda vai aqui, ó. Ele vai uma proteção aqui, ó. Ah, eu também, viu? Isso. Obrigada, Ivone. Ah, agora eu tô vendo. Oi, Renata e Elane. Tô vendo agora, Kátia. Muito obrigada, gente. Obrigadão, viu? Obrigadão, viu? Aqui, só aqui que eu vou passar mais uma de mão. Só nesse aqui. Ah, tinha uma sujeirinha aqui no meu rolinho, ó. Pegou. Pronto. A gente tira. Onde que eu peguei essa sujeira aqui, hein? Acho que era do meu paninho. Pronto. Vamos lá. E continua saindo aqui. Pronto. Beleza. Ó, ficou bem, viu? Ficou bom. Aqui eu vou só lixar mais uma vez. Quando a gente lixa, aparece um pouquinho do branco embaixo. E eu tô lixando aqui com a lixa 220. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas dá pra aparecer um pouquinho do branco embaixo. Pego aqui, ó, um paninho. Tiro. Guardo aqui. Ai, não precisava ter guardado ali. Vou pintar. Vou passar mais uma de mão aqui. Deixa eu secar. Ah, eu amo, viu, Marlizinha, fazer, viu? Qual a potência? Acho que é 127 watts, né? Ah, obrigada, viu? É, então. Eu comecei a me descobrir nesses vídeos rápidos, assim. Eu gostei muito de fazer. Eu amo. Aí, quando a ideia vem, eu venho correndo pra cá fazer. Às vezes, eu tenho que escrever, gente, minhas ideias. Pra eu não... Depois eu esqueço. Às vezes, eu tô em algum lugar, vem uma ideia na minha cabeça. E aí, eu não escrevo. Aí, eu esqueço. Ó, vou passar mais uma de mão só. E aí, eu vou deixar secar. Eu acho que só mais uma de mão vai ser o suficiente. Pra dar a cobertura aqui que eu quero. E a mão da pessoa que tá toda suja, né? Mas eu não ligo, não. Não tem problema. Aqui também. Lembre-se sempre, sabe, de pintar o fundo das latinhas, tá, gente? Pronto, ó. Já pintei. Vou deixar secando. Vou separar aqui o que eu já usei. Vamos fechar e vamos continuar. Isso, Carole. Obrigada. Loucas por caixas, vende. Deve vender mesmo, né? Eu não sei se vende desse, mas eu sei que elas vendem soprador. Ó. Vou usar esse... Olha que coisa linda, gente. É das benditas criações. Alguém pode anotar o número aí pra mim, ó. 9385. Benditascriacões.com.br. Tá aqui, ó. O site. Mas eu marquei aí. Vou marcar. Fica marcado todinho depois pra vocês. 9385. Alguém anota pra mim? Não faz? Faz parte, né? 9385. Olha que bonito. Vou colocar ele bem aqui, olha, no meio. Não tem o lugar certo, tá? E vou fazer a parte do stencil com esse azul lindo, maravilhoso aqui, que é o azul. Olha que bonito. Obrigada, Luzia. Obrigada, Helena. Vocês são demais, viu, meninas? Vou colocar só um pouquinho aqui, ó. Porque a gente vai usar bem pouco, né? Esse é o Azucar, um treinão dos azuis, né? Tons de azul que eu amo. Da Folkolor. Vou usar esse meu pincel aqui, olha, da Royal. 3 quartos. É justamente pra stencil, tá? 11 e 13, ó. Vocês encontram no site da juliesantiago.com.br, tá bom? Então, como é que eu faço? Vou mostrar pra vocês. Aliás, vocês já me viram, né? Fazendo stencil várias vezes, né? Mas vamos lá. Se vocês quiserem ficar mais seguras, né? Pro negócio não ficar dançando. Olha, a gente pode colocar aqui também. Mas não faz muita diferença aqui, tá? Aí, o que que eu faço? Eu pego a fita crepe, ó. Se ele fosse um pouquinho maior, já dava pra fazer de uma vez só, né? Mas não dá. Então, a gente faz assim, ó. Arrumo ele direitinho aqui, nas pontas. E aí, eu coloco aqui, ó. Uma fita crepe, só pra me dar um pouquinho de segurança, tá certo? Vou, ó, molhar aqui. Molho ele, só pra dar uma hidratadinha de leve. Todo mundo tá vendo? Deixa eu for mais pra cá, ó. Pego aqui, tira aqui, ainda dou uma batidinha, né? E aí, ó. Vamos fazer isso aqui. Achei que era pouco, mas não é tão pouco, né, gente? Deixa eu ver se tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Vamos pegar mais um pouquinho, porque eu peguei muito pouco mesmo, viu? Olha lá, a grid tá aí, gente. Olha que delícia. A grid Brasil tá aqui no Face. Então, ó, você viu que aguenta altas temperaturas, né? É uma beleza essa fita. Uso bastante. Deixa eu ver. Olha, gente, que lindo. O que vocês acharam? Bonito, né? Fala a verdade. Olha. Que lindo. Aí eu vou fazer desse lado agora. Deixa eu só dar uma secadinha. Pensa no extensio lindo. Cadê o Nauri pra ver o desenho dele? Que lindo no MDF. Gente, eu vi uma peça, eu acho que é da... É da Thaís Rocha mesmo, sabe? É, com essas cores. A Sandra Machado fez uma peça linda, me mostrou. E eu me inspirei nessas cores. Eu não lembro exatamente qual foi o extensio que ela usou. Mas... Eu lembro que eu amei a peça. Até perguntei e ela falou que foi a Thaís que ensinou. Então, meu crédito também vai pra Thaís aqui. Que me inspira muito e deve inspirar vocês também, né? Porque ela é ótima no que faz. Ó, vamos lá. Vamos fazer desse lado. Depois a gente já faz o fundo lá. A gente vai dando umas batidinhas. Já imaginou a gente também fazer a parte de cima de uma caixa com o gesso acrílico da Full Color? E depois trabalhar com pátina? Com as pátinas lindas da Full? Vou pensar, hein? Se a gente faz isso aí. Vai ficar bonito, hein? O que vocês acham? Querem ver? Digam aí pra mim. Ah, eu também amo esse tom, viu? Obrigada, Ana Soares. Olha aí, gente. Oi, Carla. Boa tarde. Tá bom, Marlizinha? Que tinta! Essa tinta é o azul country da Full Color. Aí agora eu vou fazer só esse finalzinho aqui. O fundinho. Deixa eu pensar aqui, ó. Eu não sei se ele dá encaixe. Será que ele dá encaixe? Acho que ele dá encaixe. Ah, ele dá encaixe, sim, ó. Eu não sabia que ele dava encaixe. Deixa eu pôr mais aqui pra cima, que aí eu consigo... Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, acho que não. Mas eu vou fazer aqui, ó. Pera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Assim, pronto. Vamos lá, hein? Sem medo de ser feliz, hein, meninas? Pronto. Aqui também. Vou colocar aqui. Desculpa, não tá vendo os comentários de vocês, tá? Mas é porque agora a gente precisa prestar atenção aqui. Pronto. Olha aí. Digam aí pra mim o que é que vocês acharam. Ficou legal, né? Isso, referência à distância. 9,3, 8, 5. Obrigada. A tinta é essa daqui, ó. Azul caldo ainda com color. Lindo, né, meninas? Que bom que vocês gostaram. Vou colocar aqui. Vou guardar o restinho. Deixa eu beber água, tá? Minha garganta tá secando. Eu amei, gente. Agora a gente vai trabalhar esse meio aqui. Vou pegar aqui com uma lixinha, só um pedacinho. E vou tirar essa aqui, ó. Eu não quero essa. Ó, aí eu venho com a 150 da grid e lixo aqui, porque eu não quero esse traço branco aqui em cima, certo? Pronto. Pronto. Gostaram? Vamos tirar isso aqui daqui. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Pra todo mundo que tá aí. Pode, pode fazer onde você quiser, Maria Batista. Pode fazer. Se você não tiver tinta de tecido e só tiver tinta PVA, aí você usa esse produto aqui. Deixa eu ver se eu acho, gente. Ai, cadê? Eu não sei onde que tá. É um médium da Full Color que você mistura na tinta PVA e ele vira tinta de tecido. Eu vou usar qualquer hora pra gente fazer umas toalhinhas aí, bem bonitinhas com estêncil. Eu não sei onde eu coloquei. Mas ele tá aqui, mas ele tá aqui em algum lugar, tá? Bom, nessa parte daqui eu poderia usar o já envelhecedor, mas hoje eu vou usar esses dois tons aqui, gente. De tinta de tinta PVA, mas as metálicas. Esse é o ferro dourado e esse é o marrom tabaco. Olha que coisa linda. Estão conseguindo ver? Ó, pro Face e o YouTube. Olha que legal. Vou deixar minha latinha aqui. Ah, só vou fazer uma coisa, gente. Antes, deixa eu ver se é preciso fazer isso. Não, isso aqui eu vou fazer agora. Vamos lá, hein? Oi, Sibeli. Então, tinta de tecido ou você usa as tintas PVA e mistura com médium tecido que a full color tem que... Eu achei que tava aqui nas minhas coisas aqui, mas não tá. Então, vamos lá, hein? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou colocar um pouquinho do marrom tabaco metálico e um pouquinho do ferro dourado metálico. Pronto. Vou colocar até um pouquinho mais desse. São cores. Lindas. Lindos, né? Oi, Margareth Collin. Tudo bom? São maravilhosos, né, gente? Aí, só pra eu me deixar um pouquinho mais segura, né? Eu vou proteger aqui. De novo aqui, olha, com a fita crepe da grid. Porque ela me dá essa segurança, né? Pra eu não borrar. Eu não confio em não borrar, então eu prefiro precaver, né? Não sei vocês. Mas, às vezes, a gente não borra, mas às vezes a gente borra, certo? Aí eu vou pegar aqui... Deixa eu pegar aqui meu pincel. Olha, gente. Esse é um pincel também da Royal Majesty, que também vocês encontram no site da Júlia. É um pincel bem macio, tá? Então, ó, vou pôr aqui. Como é um espaço pequeno, gente, eu consigo fazer com tinta PVA. Se fosse um espaço maior, eu poderia colocar esse retardador de secagem aqui, olha. Que é um gel pra retardar a secagem da tinta PVA. Mas, como é bem pequeno esse espaço, eu consigo trabalhar tranquilamente com a tinta PVA. Certo? Então, vamos lá, hein? Gente, alguém me deu estrelas no Face e eu não vi quem foi. Eu queria pedir desculpa. Agora que eu vi, gente, muito obrigada, viu? Pelas estrelas. Eu não sei quem foi que me deu, mas eu desço do fundo do coração, tá? Ó, peguei aqui os dois tons. Ó, e vou passar aqui. Direto no MDF, tá, gente? Ó, olha que tom maravilhoso que é esse ferro dourado junto com o marrom tabaco dourado. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver os dois tons aqui. Peguei até tinta demais. Olha como sobrou. Ó, como é pouco espaço, eu não gasto muita tinta e eu consigo mesclar uma tinta na outra. Olha que legal. Deu pra ver? Foi a Carole? Obrigada, Carole! Isso. Pra fazer... Alguém tá perguntando que pincel usa, né? Pra fazer a parte do estêncil, você vai usar o pincel pituá. Pra fazer a parte essa daqui, ó, que é esse mesclado aqui, a gente usa o pincel macio, tá? Ou até uma esponjinha também dá certo, ó. Só quero deixar ele um pouquinho mais claro. Então, eu venho aqui, pronto. Ó. Olha que bonito! O que é que vocês acharam? Obrigada, Carole! Muito obrigada, viu? Vou pegar, olha, com ele aqui. Só colocar um pouquinho aqui dentro, nada demais. Se for num espaço grande, às vezes é difícil você conseguir fazer, é... Dar essa mescla aqui, né? Olha, uma tinta matizar com a outra. Mas como é um espaço pequenininho, dá pra gente fazer isso com a tinta PVA sem problema nenhum. Vou até guardar. Deixa eu pegar só o meu pincelzinho aqui, esse aqui. Deixa eu... Passando aqui, ó. Que não deu pra colocar direito, né? E aí, eu venho com ele mesmo aqui, ó. Pronto. Beleza? Pega o meu rolinho. Vou vir aqui, olha. Com os dois tons aqui. Só pra misturar. E vou passar aqui, nisso aqui, ó. Deixa eu só pôr assim, pra não sujar muito aqui mesmo. Ó. 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 Já pintei isso aqui. Olha que beleza. Nicinha, obrigada pelas estrelas. Agora você ouviu rapidinho. Jussara Nunes, Maria Regina de Jales. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Deu pra ver? Acho que deu, né? Deixa eu tirar aqui o excesso. Deixa eu limpar minha mão. Vamos tirar pra ver se não manchou nada, se tá tudo certo. Olha aí, gente. Fala se não vai ficar legal. As duas cores, repito, Miriam. Ó. Ferro dourado. E marrom tabaco, metalizado, tá? São essas duas que eu usei. Obrigada. Olá, Rosângela. Rosângela da Espanha. Ilma, muito obrigada. Luzinete, muito obrigada. O metálico é tabaco, é tabaco é metálico também, viu? É maravilhoso esse tom, maravilhoso. Eu fiz inspirada numa peça da... Porque eu acho que ela nem tá aí, que ela tá passeando. Da Sandra Machado. Que fez inspirada na peça da... É, como é o nome? Gente, que eu falei pra vocês agora mesmo. Deixa eu só tirar aqui a tinta que ficou aqui, ó. Senão depois eu vou sujar. Da Thaís, tá? Da Thaís Rocha. Que é um amor de pessoa. A Thaís fala tão calminho, né, gente? Eu acho uma delícia ver as aulas da Thaís. Amo. Pronto. Deu pra ver? Beleza, né? Vamos continuar? Então, vamos lá, hein? Deixa eu pôr isso aqui pra amarrar. Vou guardar esse restinho aqui das tintas, né? Se vocês ainda não tem esse marrom tabaco metálico, gente... Procura aí, que vocês vão amar. A CTA Tintas tem a linha completa. Tem a... Sônia lá de Garapé, que vende. Eu não sei se ela tá vendendo toda, toda a linha, né? Tem a... O Ponto da Arte em Belo Horizonte, que também tem as tintas da Foucola. Deixa eu só dar uma limpada na mão, tá, gente? Pra gente continuar. São maravilhosas, olha. E olha o efeito, ó. Direto no MDF, tá? Vocês podem passar direto no MDF. Que dá esse... Essa cobertura linda. Uma de mão só. Nem gastei quase nada, hein? Oi, Carmen. Laura Gorosito da Argentina. Ana Soares. Tá cheio de gente aí, hein? Da Argentina, de Portugal, da Especial. Campanho, que beleza. E do Brasil, né, gente? Gostou, Elisabeth Nascimento? Que bom! Não, esse não é preto. É... Marrom tabaco, viu, Cristina? Marrom tabaco, esse aqui. Não é preto. Vou separando tudo isso daqui pra gente não ir se sujando, né? Bom, já fiz isso daqui. Vou deixar secar isso aqui. Aí a gente vai adiantando a latinha. Daqui a pouco a gente volta, tá? Vamos lá. É a latinha, né? Vamos fazer... Olha, gente. Eu escolhi esse papel aqui, ó. Da Slim Paper. Eu achei tão bonitinho esse azul aqui, ó. Todo delicadinho. Era até pra eu ter cortado já o pedaço. E eu nem cortei. Então, vamos lá. Vou cortar aqui. Deixa eu pegar uma... Isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui meu estilete. Peraí. Só pra eu... Dar uma adiantada aqui no processo, tá? Deixa eu só ver aqui o tamanho dele. Eu sempre gosto de cortar antes, né? Não cortei. Peraí. Deixa eu ver se virando assim vai dar o tamanho certo, né? Senão a gente tem que... Acho que vai. Tá? Dá certo. Então, a gente teria que cortar no outro comprimento, né? Olha, eu vou usar essa minha tabulinha aqui. Vou cortar só um pouquinho maior. Só por segurança, tá? Aqui e aqui. Vamos ver se não vai cortar o meu... Vamos ver se cortou. Quem mandou esse estilete aqui pra mim foi a CTA Tintas, tá? Eu não sei se ela tem papéis da Litoarte. Isso eu não sei. Porque esse aqui, gente, eu comprei. Porque eu achei ele tão bonitinho. Olha aí que legal. Rapidinho, né? Oi, Aninha. Tudo bem? Boa tarde, Francisca. Boa tarde. Vou usar agora, olha... A cola... De decupagem da Ficolor. Deixa eu pegar meu pincel de cola. E aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu nunca fiz, vai ser a primeira vez, tá? Que eu vou fazer decupagem com esse papel em latinha. Não fiz nem com esse, nem com o papel. Só fiz com guardanapo e com tecido. Então, se não der certo, aí vocês me perdoem, hein? Tá bom? Vou tentar, hein? Vou pegar a cola. Deixa eu só beber água, gente. Mara Fontes de Jales, Anadiane, Bento Gonçalves, Rosângela. Prazer, que saudade. Tá bom, Carla. Obrigada, viu? Serra da uva e do vinho. Eu não conheço, não. Ó, vou passar em tudo aqui já, tá? E vamos ver o que vai dar, hein? Passa assim. Vocês só me vêm fazendo as latinhas só nos vídeos rápidos, né? Vamos lá. No vídeo rápido, se não desse certo, eu ia conseguir consertar. Aqui também, né? A gente conserta. Vocês já viram que algumas coisas não dão certo, né? Então, nós vamos tirar a dúvida agora aqui se vai dar certo. Estica bem, né? Em toda ela aqui. Essa é a cola de decupagem, tá? Cola gel da Fucola. Vamos passar bem nos canchinhos. E aí, crianças? Eu vou começar a fazer a emenda aqui na parte de trás, né? Pra gente... Se tiver qualquer problema, a gente consegue. Bom, deixa eu pegar aqui. Vou pegar meu plástico, abrir. E vamos lá, hein? Ó, já abri. Eu vou colocar bem aqui assim. Vou colocar bem... Vou pegar aqui, olha, meu plástico e vou e colocando aqui. Pera aí. E eu tô com aberto, ligado, né? O ventilador. Vamos lá, hein? Vou puxando. Vou pegar aqui. Ele deu uma... Deixa eu ver se eu vou tirar aqui. Vou esticar mais com... Devagar, né? Se a gente vai colando tudo, aí ele vai dando ruga. Então, vamos lá. Devagarzinho. E a vantagem da cola gel é justamente essa. Você consegue levantar, né? O papel. E aí, consertar onde tava dando ruga. Deixa eu ver aqui. Deixa eu cortar o excesso. Faltou aqui um pouquinho de cola, né? Então, pera aí. Vou cortar aqui. Vamos colocar mais um pouquinho de cola. E vamos lá, hein? É, é verdade. Defeito vira efeito, né? Vamos lá. Pronto. Deixa eu ver. Ficou um pouquinho. Levantado. Deixa eu passar meu soprador aqui. Vamos ver. Se vai diminuir. As bolhas. Mas é uma gracinha esse papel, não é, gente? Dá uma olhada. Nesse caso, não. Não vou colar nada, não. Mas você pode colar. Se você quiser, é claro. Você pode colar papel. Você pode pintar. Você pode colar EVA. Oi, Rosa Poço. Boa tarde. Isa César. Boa tarde. Pode. Pode ser pano, gente. Pode ser pano. Pode ser guardanapo. Pode ser o que vocês quiserem. Pode ser filtro de papel. Pode ser esse papel aqui que está na minha mesa. Pode ser ele também. Por aí. Deixa eu secar. Olha aí, gente. Ficou legal, não ficou? Olha que fofinho. Aí, olha. Ele pega toda, né? As listrinhas que tinha aqui, olha, na lata. Vou pegar a própria lixa da grid. Essa aqui, 150, ó. E vou tirar o excesso. Olha como sai fácil, ó. Eu fiz até um vídeo que eu coloquei no meu status, mostrando que essa... Geralmente eu usava lixa de unha, né? Mas dá pra usar isso aqui, gente, ó. Olha como sai. Difícil? O que vocês acharam? Olha aí. Eu gostei, gente. Amei. Ficou fofinho, não ficou? Bom, aí o que eu faço agora? Já que eu fiz isso, agora o que eu faço? Eu vou pegar um outro rominho que eu vou pegar aqui. Que é da grid também, gente. Ó. Pra passar mais uma demão aqui de cola, mas eu vou passar só o verniz. Podem passar mais uma demão de cola, mas eu vou passar só o verniz, tá? Aí, olha. Eu venho aqui com isso aqui. Ou pode ser o cabinho de um pincel. Ó. E eu vou furar aqui, olha, onde eu fiz. Que dá pra ver onde eu fiz os buraquinhos aqui. Ó. Deu pra ver? Acho que deu, né? Fácil, né, gente? Deixa aqui pra eu passar o verniz depois. Ó, então, por enquanto, vai ficar assim, hein? Ó, isso aqui vai ficar bem aqui no meio, certo? Aí, o que eu vou dizer pra vocês? Tem essa plaquinha aqui, olha, que a gente vai colocar, né? Ó. E a gente tem muitas opções pra colocar aqui. Tem muitas opções. Ó, vou colocar ela aqui, vou amarrar e vai ficar uma gracinha. Aí, eu vou falar pra vocês quanta coisa dá pra gente fazer com todos os apliques que lá tem na Arte Calma, tá? Por exemplo, depende da proposta de vocês. No Face, olha, eu vou colocar assim só pra vocês verem. Ó, deu pra ler o que tá escrito? Esperança. Ó, no YouTube também vou colocar aqui, ó. Vocês conseguiram ver? Olha que bonito. Então, depende do que vocês querem. Dá pra colocar? Olha quanta coisa cabe nessa plaquinha aqui, ó. Cultive amizades, olha, pra quem tá no YouTube. E eu vou virar pra quem tá no Face. Ó. Certo? Outra coisa que dá pra gente colocar. Gratidão. Então, tudo vai depender da proposta de vocês e onde vocês querem colocar essa placa. Ó, pra quem tá no YouTube, deu pra ver. Gratidão. Dá pra colocar também, se você quiser colocar na porta da sua casa, você pode colocar, ó. Ó, bem-vindo. Ou assim. Certo? Ó. E se você quiser colocar também, ó, lar, doce, lar, também cabe nessa plaquinha. Então, olha, é uma plaquinha multiuso, gente. Eu vou colocar aqui, ó, no Face pra vocês verem. Pra ninguém dizer que eu não tô mostrando, hein? Pera aí. Do, lar, doce, lar. Pronto. Ó. Pra quem tá no Face. Deu pra vocês verem? Ó. Não ficou legal, Ivone? Sim, esses apliques aqui, a Mônica vende. Tá na faixa de R$1,50, R$1,50 cada um, tá? É, às vezes não demora mesmo, né? São uma maravilha. Então, vocês apenas vão ter que escolher o aplique que vocês querem. Eu só vou fazer um sombreado aqui, rapidinho, pra gente já terminar, tá bom? Então, olha, eu vou fazer o sombreado com esse marrom mesmo que eu coloquei aqui. Ó. Como ele ainda tem um pouquinho aqui, eu vou colocar um pouquinho do retardador de secagem pra ficar mais fácil, certo? Então, ó, vou colocar o retardador aqui. Vou pegar um pincel, o bom aqui pra gente fazer essa parte. Deixa eu achar onde tá meu pincel. Agora, peraí, tá aqui. Ó. esse aqui, né? Que é um pincel... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui no meu potinho. vou deixar aqui minha coisinha. Deixa eu ver aqui. E vamos lá, hein? Deixa eu pôr isso aqui. Olha, vou molhar meu pincel aqui. Já era pra ter deixado ele hidratando. eu esqueci. Vou colocar ele aqui. Deixa eu ver se ainda assim não tá aqui. Ó. E aí, eu vou fazer o sombreado aqui, ó. só pra dar um fundo aqui, certo? Também ficaria, verdade, verdade. A Marlisinha tá dando a sugestão de fazer, de ter feito na latinha o extenso da tábua, né? Também ia ficar bonito. Olha, eu molho aqui no retragador. Um pouquinho na água. retiro um pouquinho aqui do excesso. Ok. Pronto. Olha aí, gente. Tá dando pra vocês verem? Bora lá, hein? Vou fazer só um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu secar pra gente fazer dos lados. Obrigada, Mari Luiz. Obrigada, Ivone. Vamos lá. Aí, o que que eu fiz, né? Eu fiz dos cantos, agora eu, no, do ladinho aí, agora eu vou fazer, só que, olha, no cantinho. E aqui também. olha aí, olha aí, gente, ficou legal, não ficou? O que que vocês acharam? Gostaram? Ficou bom, né? só nessa plaquinha. Deixa eu ver também. Vou fazer só um pouquinho nela, vou tentar não fazer tão grande. vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. e aí, vamos ver se vai dar certo. No mundo. Vamos ver se vai dar certo. aí falta só você falar mas eu não sei como fazer pode fazer assim deixar tudo coladinho e deixar isso aqui solto e da opção pra pessoa é como se ela tivesse várias placas para escolher ela só vai escolher a frase né então isso fica legal também por exemplo algumas placas é eu não coloco aquele fala é pra ser porta chave eu deixo aí se alguém escolher eu falar isso dá para transformar em porta chave quer quero aí eu vou e coloco os ganchinhos senão eu deixo como quadro certo vou secar e nesse caso específico eu acho que eu vou colocar a gratidão que vocês acham quem acha que vai ficar bonito gratidão diz pra mim será que vai ficar bonito oi elza estêncil no lado se lá quem mais vamos lá vamos ver qual palavra vai ser mais votado aí só tá enrolando né gente peraí deixa eu fazer uma coisa e pronto gratidão né gente eu amei gratidão eu amo sabe assim a gente tem tantos motivos para agradecer né todas são lindas né então peraí vamos lá pegar aqui olha que lindo no tom de azul vai ficar legal né então beleza vamos lá vamos agradecer né estamos vivos 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 a gente sempre tem motivos para agradecer né mas dá para vocês né fazerem muito bem hum e o zé Félix no Zé Esténcio é alga Zé Esténcio o Zé Esténcio usei o Esténcio das bendita criações o número 9 3 8 5 já mostra você que ele caiu aqui em baixo vou passar duas mãos aí a gente já passa bem isso e bora terminar Vamos lá Olha, gente, no YouTube Tem mais gente que no Face Primeira vez na minha vida, é isso? Ai, que legal, viu? Sim, 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 sim Temos muitos motivos, né? Pra agradecer Muitos motivos pra sermos felizes Deixa eu pegar aqui pra mostrar Ele caiu Esse é o extenso pra quem tava perguntando, viu? Oi, Kelly, boa tarde Olha que coisa linda Vou tirar daqui Guardar Isso aqui Vou botar de lado E vamos usar agora o verniz Deixa eu pegar aqui o meu rolo de verniz Vamos lá Vou usar o verniz fosco, tá? Isso aqui eu vou guardar Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui Talvez eu use Vamos lá Aqui, vou colocar um pouquinho do verniz Esse aqui é o fosco, tá, gente? Mas vocês podem usar o verniz brilhante também da Ficola, que é ótimo Ó Pego o meu rolinho todinho Dá pra passar o verniz com o pincel? Dá também, tá? Então vamos lá? Ó Vamos passar aqui Olha quanta bolinha Aí eu venho agora com um rolinho bem de leve E aí eu tiro todas essas bolhas aqui Assim que eu passo, encho de bolha Aí depois eu venho com a mão leve, gente Mas é super leve E aí conforme você vai passando levemente Você consegue tirar as bolhas, certo? Olha aí Aí não tem mais, viu? Bom Aí eu venho, passo aqui também Deixa eu pegar aqui Uma sujeirinha aqui Se vai ter a mega em março? Estão dizendo que vai, Margarete Olha, eu não limpei aqui Deve ter pego um pozinho aqui Pronto E gratidão Falta na latinha, né, gente? Pode até pintar o fundo aqui de azul também Eu nem pensei, né? Mas depois eu posso até pintar Pode sombrear a beiradinha dela Que vai ficar bonito Deixa eu secar É, gente É o terror Mas assim Eu sempre falo Vocês não podem ter medo Às vezes não fica tão bonito Quanto a gente quer Mas é questão de treino Tem que treinar, tá? Não tenha medo de treinar Não tenha medo de fazer No final dá tudo certo Se não der certo É porque não chegou no final E aí você tem que treinar mais É assim que funciona Sem medo de ser feliz Pega a mão no pincel e vai Pega um pedaço de papel Treina num pedaço de azulejo E vai treinando, viu? É, acho que eu vou dar uma sombreada aqui Nela Vou fazer assim, ó Deixa eu pegar um gel aqui No tom de azul Deixa eu ver se eu acho aqui Onde está o meu gel Olha aqui, gente Esse gel é lindo Vou usar esse gel aqui Pra fazer o sombreado Deixa eu ver se já secou Tem que estar seco, né? Esse meu pincel aqui Eu não vou guardar Porque Eu acho que ele Tava com um pelinho Deixa eu pegar um pouquinho Mais de água limpa E eu vou fazer o sombreado Deixa eu pegar um pouquinho aqui, ó Com esse azul mica aqui, gente Que é um gel envelhecedor, tá? Ó Olha que cor linda Ó Então o que que eu faço? Molho aqui Tiro o excesso, né? Pego aqui Ó E vamos lá, hein? Ó O que desce aqui São as bordas Só do pincel Tá bom? Ele fica em pézinho, ó E aí já foi a parte de cima E agora a gente sobreia A parte de baixo Molho aqui Tiro um pouquinho aqui Ó Pego aqui, ó Nele aqui do lado Trabalho E vamos lá, hein? Ó Vai e volta, ó Só não pode ficar dando Fazendo muito Porque isso aqui é papel, tá? Senão ele pode levantar aqui Onde a gente passou cola Mas pronto, ó Já deu um efeito legal, né? Aí o que que eu vou fazer? Vamos aproveitar, né? Ó Deixa eu pegar aqui um pouquinho E aí eu já passo aqui também Ó Como o gel não precisa passar verniz A gente já faz Aquele acabamento que eu queria aqui na parte de baixo Olha aí Ficou melhor, né? O que vocês acham? Certo? Esse azul mica é lindo Ficou bonito, Nádia? Obrigada Ah, obrigada, Marcele Seja bem-vinda Solange Rocha Se for verniz a base de água Você vai limpar com água Se for verniz a base de solvente Você vai limpar com solvente Viu, Solange? Dá uma olhada no rótulo do produto que você tá usando Se ele é a base de solvente Ou se você dilui ele em água Você sempre vai limpar o seu pincel No produto em que o produto é Se dilui o produto Isso aqui é a base de água Então eu vou limpar com água Se for a base de solvente Eu vou limpar com solvente Como a goma laca é a base de álcool Eu limpo com álcool Deu pra entender? Deu, né, gente? Bom, vamos lá colar Pra gente colocar uma flor bem bonita aqui Bom, vamos, hein? Deixa eu já colar aqui O gratidão aqui Vou pegar pra colar Cola branca E umas gotinhas de cola instantânea Cadê minha cola branca? Eu deixei aqui no chão pra não esquecer E eu tô esquecendo onde eu fiz Então legal, né? Vamos lá Deixa eu pegar Deixa eu abrir aqui Tá sempre com problema E aí, o que vocês acharam da aula? Vocês gostaram, não gostaram? Digam aí pra mim Valeu a pena Quem ficou aí comigo até agora Acho que foi bom Então vamos lá, hein? Ah, então tá bom Que bom, viu? Fico feliz Quando vocês gostam Passar aqui com o rolinho Que eu acho que vai ser melhor, né? Que aí peguem tudo Ó, umas gotinhas de cola instantânea Só pra ser mais rápido É o que eu digo Se você não tem cola instantânea Usa cola branca Que vai colar Só vai demorar um pouquinho mais Mas vai colar do mesmo jeito, tá? Pronto Falei Gratidão Pra vocês tá ao contrário Mas tá certinho, tá bom? Aí eu venho aqui E agora Viro isso aqui Que já colou Né? Essa vantagem da cola instantânea Eu acho que colou, né? Espero que tenha colado Tá soltando isso aqui Vamos lá Ai, que bom Que vocês gostaram, viu? Fico feliz Fico feliz mesmo Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês Uma coisa que eu aprendi Que às vezes A gente acha Que pra fazer alguma coisa A gente precisa ter motivação Falar Ah, eu não tava motivada Então eu não fiz Mas eu aprendi Num treinamento que eu fiz, gente Que às vezes O ideal é a gente fazer Mesmo sem motivação Por quê? Porque depois a motivação Vem quando a gente faz Exemplo real Eu estava sem motivação De fazer a live hoje Às vezes a gente Não tá muito bem, né? Eu não sei porquê Mas eu tava sem motivação Bom, enfim Aí eu lembrei Desse treinamento Que eu fiz Que falou sobre a importância De você Fazer as coisas Mesmo sem motivação Que Depois a motivação Vem E eu vou dizer Que é a pura verdade Gente Tô aqui fazendo Tô feliz Tô aqui pensando Que se eu não tivesse feito Eu teria perdido Uma oportunidade De passar Bons momentos Aqui junto com vocês Então Quando vocês Se sentirem Um pouquinho triste Assim Às vezes Sem motivação Seja pra pintar Seja pra fazer Um exercício físico Né? Pensa assim Bom Se eu tivesse Se eu estivesse Com motivação O que eu faria? Eu faria? Ah, então eu vou fazer Mesmo sem motivação Porque depois a motivação vem Gente Palavra, hein? Como diz Palavra de escoteiro É... Pode acreditar em mim Que é a pura verdade Gente Pensa que a motivação vem Hoje foi um desses dias Ó Ele encaixa certinho Aqui, gente Olha isso Aí O que que eu vou fazer agora? Vou pegar Uma cordinha aqui Pode ser Essa aqui de rami Que eu já tenho um pedaço Ó Vou colocar aqui Por aqui, né? Ó E vou colocar Aqui Falei demais, gente? Vocês entenderam O que eu falei Ó Tem bastante aqui Vou pegar só um pedaço Vou cortar Vocês... Faz sentido isso Que eu falei pra vocês? O que que vocês acham? Faz sentido Não faz, gente? Vocês acham que faz sentido? Pra mim Fez tudo Todo sentido Sabe? Assim Eu comecei a fazer coisas Que eu não tava nem com motivação E pensem como isso me fez bem Vocês não tem noção De como me fez bem Olha Eu vou amarrar Mas depois a gente pode até colar aquela fita 3D aqui Sabe? 3D não 3M, né? Não é 3D Eu vou amarrar Vocês podem parafusar Se vocês preferirem, tá? Ó Mas eu vou Eu vou só amarrar pra vocês verem Como vai ficar legal Dá pra parafusar também Se vocês preferirem Pra ela ficar mais firme, tá? Ó Mas por enquanto tá assim Aí hoje A pessoa já pegou lá Olha Eu juntei aqui 3 buquezinhos Mas dá pra gente arrumar E deixar bem bonito Viu? Não é verdade, Alessandra? Faz sentido, né, gente? Que bom, Nilza Obrigada É Não ficou fofinho? Aí eu achei Eu quero ele mais colorido Eu ponho assim Pronto Aí aparece as 3 cores Olha Obrigada, Rosângela Beijo pra você também Mas olha que lindo, gente Eu amei Não ficou? Então Pensem nisso Tá, crianças? Quando vocês não estiverem com vontade Pensem assim Bom, mas se eu estivesse com vontade O que eu ia fazer? Ah, eu ia Eu ia fazer exercício Então Eu vou Imaginar que eu tô com vontade E vou fazer E aí O sentimento depois É maravilhoso, tá? Experiência própria Deixa eu fechar aqui Pra eu levantar Mas olha, gente Fala a verdade Não ficou fofinho? Eu amei Amei, 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 amei Olha aí Deixa eu levantar assim Pra ficar melhor Pra vocês verem Ó Deixa eu levantar também Um pouquinho aqui Olha isso Acho que assim Tá dando pra todo mundo ver, né? Ó Eu amei Gostei Bom, vou levantar aqui Pra vocês Deixa eu soltar meu cabelo Que eu nem sei como é que tá E vamos lá Pronto Gente, queria agradecer A todo mundo que ficou aí comigo Tá? Olha Olha que fofinho Peraí Deixa eu tirar isso aqui Daqui Que tava aqui, ó Exatamente, Soraya A gente Se a gente esperar Pela motivação Às vezes a gente Não consegue fazer nada, né? Olha, gente Bonito, né? Que bom, viu? Que vocês gostaram Tinha falado um vaso, né? Claro A gente fez uma lata Que usou de vaso E aqui também Define meu sentimento Por vocês, tá? Por vocês me acompanharem Por vocês estarem aqui comigo Tá certo, gente? Olha que coisa mais fofa Se por acaso Se por acaso alguma de vocês Fizer essa placa Me marca Põe lá no grupo Antônia Pires Artesanato Tá? Queria falar pra vocês também Dar uma olhada no grupo Da tintas.fullcolor No Instagram E me procurar no Instagram Também Que eu tô como Antônia Pires Artesanato Quem sabe Eu começo a fazer Algumas lives Por lá também Tá certo? Meu Instagram Tá meio abandonado Mas quem sabe Eu faço Certo, crianças? Então é isso Tá bom? Gente Obrigada, Rosângela Obrigada, Francisca Catarina Maria Cristina Que Deus abençoe Que você se recupere logo Viu? Eliana Machado Ivonete Beijo Beijo Grande pra vocês Tá bom? Vai ter bazar lá Na Art Country Dá uma olhada lá Fala pra Mônica Montar um kit pra vocês Bem legal Dessa aula de hoje Eu acho que vocês vão gostar O preço super em conta Tá certo? Beijos, crianças Fiquem com Deus Até a próxima Tá? Tchau Tchau